Porque é o Senhor Jesus quem vai mudar a tua história Algum modo nesta madrugada o Senhor vai fazer na tua vida, aleluia Apenas abra a tua boca, abra o teu coração E adora esse Deus que já está neste lugar Adora esse Deus porque quando tu adora o Senhor trabalha na tua vida Enquanto tu adora o Senhor muda a tua história Enquanto tu adora o Senhor muda o teu gatilheiro Enquanto tu adora os demônios que te levantam Na tua casa, no teu casamento, cai tu de terra Aleluia, aleluia, aleluia Jesus A te dona lua toda a glória e todo o louvor desse amor do Senhor Hoje a gente vai vir, aleluia Jó, como pode ainda sábado lá Se não tem motivos pra cantar Adora esse Deus que morre Mas não aguento pelo que é o 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 que é Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus te deu Deus te amou Teu digno seja O nome do Senhor A lei A lei A lei A lei A lei E o amor Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus te amou Chovem Não pode ainda Se não tem motivos Pra ajudar Abandona esse Deus do homem Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele João, você não tem mãos de livros Entre os seus filhos, seus amigos O que você faz fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito sejas o nome do Senhor Arreira, Glória Arreira, Calma É o ponto de paz Gritura Arreira, Glória Ordeira Deus, Jesus Atirou o cavo Nessa noite, Senhor Espírito Santo, sitzen Deus, atirou A Glória Nessa noite, Senhor Senhor, nessa madrugada está de uma igreja, Pai Que pede pela Tua misericórdia, Pai Nessa madrugada está de uma igreja, Pai Que adora o Teu santo nome, Pai Porque somente o Senhor, Deus Somente o Senhor, Deus É digno de honra É digno de glória É digno de amor É digno de toda a coração, Senhor Aleluia 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 Deus me deu, Deus no amor Bendito seja O nome do Senhor Aleluia 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 Amém.